Eu tava querendo Com alguém pra amar Eu rodei o mundo Saí pra procurar Foi para tão longe Você não vai acreditar Em Tóquio Eu vim parar Eu tava querendo Com alguém pra amar Eu rodei o mundo Saí pra procurar Foi para tão longe Você não vai acreditar Em Tóquio Eu vim parar Eu andando pelas ruas de Tóquio Tanta gente tão bonita em Tóquio Arrasando pelas ruas de Tóquio Com seus olhos puxados E seus carros sonados E seus carros sonados E seus carros sonados Tudo vira festa aqui em Tóquio Eu tava querendo Eu tava querendo Com alguém pra amar Eu rodei o mundo Saí pra procurar Foi para tão longe Você não vai acreditar Em Tóquio Em Tóquio Eu vim parar Eu tava querendo Com alguém pra amar Eu rodei o mundo Saí pra procurar Foi para tão longe Você não vai acreditar Em Tóquio Eu vim parar Eu andando pelas ruas de Tóquio Muita gente tão bonita em Tóquio Muita gente tão bonita em Tóquio Arrasando pelas ruas de Tóquio Com seus olhos puxados E seus carros sonados E eu vim parar Eu tava querendo Eu tava mundo em Tóquio Tudo vira festa aqui em Tóquio Você não vai acreditar Em Tóquio Você não vai acreditar Com seus olhos puxados E seus carros sonados